Oi gente linda da minha internet, tudo bom com vocês? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? Hoje vamos falar sobre argila verde, vocês me perguntaram muito, pediram muito sobre alguma receita para pele oleosa e mista, então hoje para tudo porque você vai assistir nesse canal Antes de tudo e de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa seu joinha mas deixa muito joinha para que esse vídeo se espalhe e viralize pela internet isso ajuda muito o meu trabalho, vocês estão vendo que a gente está de cenário novo estou preparando algo muito bombástico para o ano que vem mas vamos deixar de blá 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 e vamos para o vídeo que é isso que importa, não é não? Então vem comigo! Amores, vocês me pediram muito uma receita para pele oleosa e mista a minha é normal para seca, é muito raro minha pele acordar oleosa em algum lugar então hoje eu vou trazer argila verde primeiro de tudo eu vou trazer essa argila para que você possa fazer na sua pele para regular oleosidade, diminuir cravos e espinhas ela é maravilhosa também porque ela é antioxidante fica em silício, alumínio, zinco, oxigênio tem várias propriedades benéficas para a nossa pele vários dermatologistas indicam o uso da argila verde e ela também atua na cicatrização e ela é antioxidante natural então é uma maravilha, você pode aplicar na sua pele a cada 15 dias ela vai te ajudar muito a regular a oleosidade da sua pele deixando a sua pele mais hidratada, mais firme, mais viva, sabe? e claro, quando a gente cuida da nossa pele a gente melhora a nossa autoestima e também combate o envelhecimento precoce então eu vou te ensinar a fazer essa receita você vai precisar da argila verde eu estou usando essa argila aqui tem 50 gramas aqui, se eu não me engano 52 gramas eu paguei 77 centavos, gente é muito baratinho, olha não sei se vai focar 77 centavos você encontra em casa de grãos, de temperos essa aqui eu encontrei, o nome dela é Casa do Grão tem muito aqui na Uruguaiana, no Rio de Janeiro então é super, super baratinho é só você procurar com calma que você vai achar e pra fazer essa misturinha vamos precisar também do nosso soro fisiológico eu gosto de fazer essas misturas com soro fisiológico mas se você não tiver, você pode usar água também, tá bom? vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como se faz você vai precisar de uma colherzinha eu vou usar mais a partezinha de plástico, tá? e não a de metal eu vou usar só pra pegar o produto eu vou pegar um potinho de plástico e colocar duas colherzinhas uma, duas agora o soro vai no olhômetro, tá? você vai colocando pouquinho e vai esperar ficar bem, bem grossinho bem cremoso ó, coloquei um pouco aí eu vou pegar aquela minha mesma espátulazinha, ó você pode comprar aquela de cabelo e ir fazendo, tá? aí eu vou misturar e vou colocando de pouquinho em pouquinho até ficar cremoso coloca bem pouquinho e vai fazendo, gente pra não perder o ponto, tá bom? porque perde o ponto muito fácil olha como é que ela fica bem grossa aqui olha o ponto ela não cai da colher, mas tá? cremosinha é porque a argila verde, ela se comporta diferente da argila preta a argila preta dissolve muito rápido e automaticamente você consegue colocar ela no rosto essa aqui, ela fica mais grossa então você tem que ter cuidado pra não perder o ponto colocando muito... muito soro, tá bom? vamos lá a minha pele está limpa hoje eu lavei o meu rosto com esse sabonete aqui da Cicatricor ele é muito bom ele é uma espuma facial, tá, gente? custou R$29,00 numa farmácia aqui perto da minha casa então agora a gente vai aplicar então quando você tá ligado com esse sabonete aqui eu vou colocar aqui aí também eu vou colocar aqui a gente vai pegar aqui então essa coisa Gente, acabei de aplicar Agora eu vou esperar 20 minutinhos Essa seca mais rápido, tá? Vou esperar 20 minutinhos E vou enxaguar E aplicar qualquer creme hidratante Que eu tiver no meu banheiro Hidratante de rosto Já volto aqui com vocês Espera só um pouquinho Bem, gente Vocês estão vendo que agora a minha pele A máscara está totalmente sequinha Craquelou, mas eu não falei Eu não ri Porque essa máscara tem efeito tensor Acabei de tirar E olha como está vermelho Isso é normal É uma reação da própria pele Que está sendo estimulada pelos componentes E pelas propriedades da argila Claro, eu sei que eu não tenho alergia A argila nenhuma Mas se você não sabe É bom você fazer um teste aqui atrás E ver se vai coçar muito Se vai irritar muito a sua pele Porque assim é normal ficar Eu tinha comprado um outro tipo de argila Um outro tempo atrás Verde também Sendo que Dessa vez Sério, gente Eu senti até a minha alma repuxar Ela repuxava muito Muito Tanto é que eu não me mexi Ficou exatamente como um gesso na minha pele Eu não me mexi Mas mesmo assim ela craquelou E isso é legal Que a gente sabe Que ela tem um efeito firmador Ou seja Ela fica tensionando a sua pele E ela fica mais firme Ela está quente aqui ainda Mas daqui a pouco isso aqui Eu sei que passa Porque eu já usei outras máscaras Que deixaram esse mesmo efeito É legal também Você agora aplicar um hidratante Próprio para a pele E também um protetor solar Tá? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um super beijo Compartilha com todas as suas amigas E até o próximo vídeo Tchau